Amor, minha princesa, adeusão da natureza, mas por a beleza já A origem de prazer é imediatável, meu irmão A origem de prazer é imediatável, meu irmão O lua, estrela, o mar, o sonho bom que dá um dia a curar Ver que não virá a vida, o sonho até gerar, só com querer cantaria O que é de bom? O lua, estrela, o mar, o sonho bom que dá um dia a curar Ver que não virá a vida, o sonho até gerar, só com querer cantaria O que é de bom? 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 O A lujura de prazer é iririr de amor Quando o grito de prazer é sentar no ar que é melhor O ar entrena no mar de um sonho bom Que dá um dia a curar, ver se for um mirar Lápida é um sonho até gerar, só como querer é estar guiar O que é de bom? O lular de estrela no mar de um sonho bom Que dá um dia a curar, ver se for um mirar Lápida é um sonho até gerar, só como querer é estar guiar O que é de bom? O que é de bom? Que dá um dia a curar, ver se for um mirar Que dá um dia a curar, ver se for um mirar Que dá um dia a curar, ver se for um mirar Lua, estrela, lua, um sonho bom Que dá um dia a fúria Esse som virá a vida Um sonho, terra é canção O querer vai caminhar Que é de bom Lua, estrela, lua, um sonho bom Que dá um dia a fúria Esse som virá a vida Um sonho, terra é canção O querer vai caminhar O que é de bom 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 Mas também não tem certeza de que quer saber quando era assim Deixar tudo no meu coração E você sabe que a sua pensão é assim E se diz que vive e pensa em mim Pode ser que quando era assim Você tem que ir lá pra mim Pra me soltar sua boca a ver No amor do meu Brasil Pode ser que eu te adoro confiar Eu não levo a sério, mas você desfai Você me diz até se ameaça que eu vou E se remete o fim que vem lá do céu E se fizer a sério, eu quero um amor Sei lá o que virar, não quero um caralho São Jorge, por favor, me presta o caralho Mas faça a presença, a boneca vai Do que você deseja Você disse que não sabe se vai Mas também não tem certeza de que quer saber quando era assim Não pode ser que se venha assim Você tem que ir lá pra mim ou não Soltar essa boca a ver com ação Não há como ver pra ver que vem Só vai dizer sim ou não Mas também adoro eu sim Eu levo a sério, mas você desfai Você me desabeste nessa de horror E se remete o fim que vem lá do céu E se fizer a sério, eu quero um amor Sei lá o que virar, não quer ver, não Soltar essa boca a ver com ação São Jorge, por favor, me presta o dragão Mas faça a prendeja, a boneca vai Que você deseja de dar ou não Eu levo a sério, mas você desfai Você me desabeste, eu nessa de eu vou Que me remete ao frio que vem lá do céu E se fizer a fé, eu quero uma rua Sei lá, que me dá tudo, não quero um carro São Jorge, por favor, me presta o tagão Mas faça pra ele, já vou nesse praia O que você disse que se não é louco Sei lá, sei lá, vai saber Obrigado 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 Obrigado